Senhor presidente, prezados colegas, peço que por gentileza comece a marcar meu tempo agora que comecei a falar e peço também meu amigo cinegrafista que dê, eu peço Fabiana que possa soltar um vídeo e que a câmera possa projetar o vídeo lá no nosso... Zelar pela boa aplicação do dinheiro público e fiscalizar o cumprimento dos princípios constitucionais da legalidade, da impessoalidade, da moralidade e da eficiência. Essas são apenas algumas das funções dos advogados autárquicos. Atualmente, o estado possui mais de 50 profissionais qualificados que atuam em diversas autarquias como DETRAN, IASIS, DR, IDAF, IPAJM e IEMA. Sempre com lisura, garantindo o melhor para a sociedade, atuando em processos judiciais, emitindo pareceres para fortalecer a atuação dos servidores, garantindo o melhor atendimento à sociedade. Advogados autárquicos. Uma vacina no combate à corrupção. 5 de novembro. Dia Estadual do Advogado Autárquico. Uma homenagem à ESAP, Associação Espírito Santense de Advogados Públicos. Muito obrigado. Obrigado, Fabiana. Esse evento ocorreu na OAB, no dia 9 de novembro. É o Seminário de Advocacia Pública no Combate à Corrupção. Uma vacina contra a corrupção. Pode passar agora as fotos, por gentileza. Essa é a mesa que nós participamos da OAB, no dia 9, portanto. Ali nós temos a outra foto, por favor. A outra foto nós temos ali, inclusive, o doutor Pedro Ivo, que é irmão do deputado Santo Locutor, que participou também desse evento tão importante. Pode passar, continuar passando as fotos. Aqui já foi, por favor, aqui já foi na Assembleia, na nossa sessão solene, que eu agradeço ao presidente Erick Musso e à mesa diretora, que ajudaram a fazer essa sessão. Ali tem o exercício da Secretaria da Casa Civil, Joana Nader, e doutor Marcelo Zenkner, também ali. Pode passar. Essa é a foto dos participantes, alguns homenageados. E foi um momento muito importante. E essa luta da advocacia pública é uma luta nossa de muitos anos. No dia 29 de junho, nós fizemos a criação da Frente Parlamentar da Advocacia Pública em defesa das prerrogativas dos advogados capixaba. Para quem não sabe o que é advogacia, advogado das autarquias, advogado do Cezan, advogado do Detran, e todas as autarquias, da Ipajota, M, enfim, todas as autarquias do Estado. Esses advogados são tão importantes que eles economizam, eles levam a sua profissão, os seus pareceres com muita transparência, muita dedicação e muita seriedade. E tem vários pontos que eu poderia citar aqui, mas, na verdade, o tempo é pequeno, já falta um minuto. Mas quero dizer que no seminário da OAB, a formação da mesa era a doutora Simone Silveira, vice-presidente da OAB, doutora Vanessa Machado, advogada do Detran e presidente da AESAP, doutor Edmilson Moura, presidente da Associação Brasileira dos Advogados Autárquicos, advogado público, doutor Armando Miranda, procurador-chefe da União, do Espírito Santo, doutor Marcos Fardim, presidente do Fórum das Carreiras Típicas do Estado. E a sessão solene, nós tivemos aqui, com a presença também na mesa, doutor Alexandre Venturim, doutor D'Alto Santos Moraes, doutor Edmilson Moura de Oliveira, doutor Luiz Henrique Alocchi, doutor Marcelo Barbosa de Castro Zenkner, doutor Raul Guilherme Malacarne Dutra, doutor Ricardo Tedoldi Machado, doutor Rodrigo Santos Neves, doutora Vanessa Zanotti. Então, eu quero agradecer especialmente à mesa, ao presidente de toda a mesa, por essa sessão que nós presidimos aqui, e dizer da seriedade do advogado autárquico, além do que eles querem, condições de trabalho, não querem ingerência nos seus pareceres, e querem equiparação também, como o Ministério Público, que não é naturalmente favor nenhum, simplesmente é um reconhecimento da carreira dos advogados das autarquias. Muito obrigado. Com a palavra o deputado Bruno Lama.